É animado, é tão corais, essa é a missão É vendaval, mentira passa, traz o cruzão Se cada um eu, sabe eu serei, meu coração É sim, é sim, sem avisar, me surpreende Demais pra mim, quando sei lá Serei reminente Me devora, o tempo insome A alma chora, indiretante e amazim Quantas vezes se mudam mais na morrinha Se eu ver, é eliminado nesta paixão Se tento me esquecer lá dentro do coração Fica surto, fica burro, fica cego É ilimitado te amar assim Quantas vezes sigo mais lá no fim Sempre me trego, é ilimitado o poder da paixão Se tento me esquecer lá dentro do coração Fica surto, fica burro, fica cego Não sei Não sei Talvez eu tenha sufocado teu sentimento Não consegui sintonizar você com o pensamento Não consegui sintonizar você com o pensamento Sabendo o que você queria arrancar de mim Virei sendo assim Não sei Será que me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai ninguém me encontrar Alguém que você é alguém que te faz Alguém diz comigo E vai chorar Cada lágrima que te aderramei por te querer Por te amar E vai ser em ti Alguém vai diferenciar esse alguém que só te ama Vai aprender Vai viver e da tua boa noite que te ama Vai viver e da tua boa noite que te ama